Como é que é malzinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal, meus amiguinhos. Hoje, hoje, trago notícias tristes. Trago notícias tristes. Eu queria-vos transmitir isto de outra forma, mas tem que ser assim, tem que ser assim. A Naughty Dog anda a contratar novos talentos. Oh, cadastro, isso é fixe. Novos talentos. Mas tudo sugere que seja para um novo Uncharted, seja para um novo Uncharted. Minha Nossa Senhora. O Cadastro já disse várias vezes que deveria ter só saído, então, aos três primeiros. Os três primeiros, ok. Fazia uma trilogia engraçadinha, mas o que é que eles resolveram fazer? Vamos fazer o 4. Vamos fazer o 4. Eu hoje li uma notícia espetacular. Porquê? Porque o 4... Depois é que eu percebi porquê que o 4 é bosteiro. Porque eu não conseguia perceber. Porquê que o 4 é bosteiro. Hoje, percebi porquê. Porquê? Porque, supostamente, acho que eles já tinham gravado sete meses, não sei aquilo, lá com os atores. Sete meses de gravações. E depois resolveram despedir pessoas e mudar ali um bocado o elenco. Ou seja, quando eu li isto, é que... Por isso é que o 4 foi um bosteiro sem precedentes. Sendo bosteiro, o que é que se faz? Quando é bosteiro, não se faz mais. Mas não. Agora o pessoal não sabe se é um legado perdido 2. O Cadastro ainda não jogou um legado perdido, mas já me disseram que era muito mal. E o Robin não quer jogar. Ou será, então, o Uncharted 5. Que, possivelmente... Possivelmente, será com a filha dele. Não, pá. Passem para um outro projeto. Um projeto fixe, pá. Não. Chega. Chega do Uncharted, pá. O 4 foi... Oh, Cadastro. Ai, eu gostei tanto. Ai, o irmãozinho anda lá com ele. E fugiram da prisão. Ah, pouco barulho. Foi uma bosta aquilo. Foi uma bosta. As opiniões também dividem-se um bocado. Que eu fui ler, por acaso, eu gostou-me ir ler os comentários da notícia. E, por exemplo, havia lá um comentário que dizia... Ai, foi... Em termos de narrativa, foi o melhor Uncharted que eu joguei. Mentia. Uma bosta. Eu achei-me gosteiro. Já no outro comentário abaixo. Lá está. O comentário é totalmente diferente. Que não gostou do jogo. E, provavelmente, um dos piores da série. Que eu concordo plenamente com isso. Ou seja, pronto, pessoal. É isto. É isto. Olha, preparem-se. Porque, provavelmente, vão lançar... Mais um. Mais um. Mais um. E, é pá. Tentar meter pessoas a escrever. Ok? Descrever. Ou, descreves bem. Ou, mais ou menos. Olha lá. A gente só quer pessoas que realmente escrevam uma coisa em condições. Agora, não me desencantem lá outro membro da família, do olho do cu. Ou, e agora vamos desencantar aqui um primo. Nunca se falou nele, mas vamos desencantar aqui um primo. Que veio da Jamaica. E que veio da Jamaica com um saco de cocaína no balse. E que vêm os gajos todos atrás dele por causa do saco de cocaína. E vamos ter que matá-los todos. Matá-los todos. E, no meio disso, vai aparecer um tesouro. Vai aparecer um tesouro. Que é aquelas caças aos tesouros. Que, no fim, dá-se uma santos terresmos e uma semal. É, não. Não. Está bem? Já achei. Já achei.